Fiz essa gelatina, gente, colorida Esse varal de chão chegou Ficou lindo, né? Lindo? Criando coragem pra pintar, gente Vou começar a pintar aqui a parte de fora Pra ficar tudo amarelinho e bonito Tô aqui, que eu acho que eu deveria ter começado um pouquinho mais cedo, né? Mas, bora lá! Música 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 Olha, já está dando cara, gente Resolvi, resolvi pintar primeiro na parte, resolvi pintar primeiro na parte de baixo Agora eu vou pintar a parte de cima E já vou lá pegar as crianças também, que já tá quase saindo já Porque vocês sabem, né? A hora passa muito rápida aqui na parte da manhã Olha que tá debaixo do braço Já busquei as crianças, já estão aqui Já busquei as crianças, já estão aqui Já comemos, graças a Deus, já estão aqui na parte de baixo Já está tudo certo Aí agora eu vi que tem um tempinho e eu fiz uma gelatina aqui pra eles Vou colocar pra gelar Até ficar pronto E vou continuar a pintar lá frente Fiz essa gelatina, gente, colorida Ficou sabor abacaxi, limão e esse azul aqui que eu não sei a cor Não sei o sabor, mas ficou assim, bem colorido Gente, olha, consegui pintar essa parte de baixo Agora eu vou pintar a parte de cima aqui Eu vou colocar a cadeira, ó Pra pintar essa parte de cima Porque não chegou lá o negócio Mas agora eu vou pintar Tomara que fique muito bom Mas o resultado já tá muito bom já Eu tô gostando do resultado Do que eu estou vendo E olha que eu passei uma mão, gente Olha, essa tinta ela é muito boa, viu Passei uma mão, já fica Bem Se eu passar duas, eu acho que aqui Vou ver, vou passar uma E depois eu ver que vai sobrar Aí eu passo a segunda Né, porque é a casa inteira, né Tudo em volta eu vou fazer E aí Transcrição e Legendas por QTers Gente, eu pintei ali um pouco mais pra cima Mas eu vou ter que colocar uma cadeira mesmo Pra pintar lá em cima Porque senão não vai dar certo Porque eu sou muito baixa pra pintar Mas até aí E não deu diferença, sabe? Tipo, que pintou uma hora, outro pintou outra Ficou a mesma cor certinho Agora eu estou aqui Tá muito sol, gente O sol tá queimando aqui E eu acho que eu vou dar uma parada Vou ver se eu continuo amanhã Porque o sol tá muito forte Parece aquele sol Mas parece que vai chover, sabe? Que é o sol que vai chover Ou Não sei, tô pensando em dar uma parada Continuar amanhã Mas aí deu pra ter uma noção De como vai ficar aqui Nessa parte eu quero que pintar de outra cor Pra destacar um pouquinho Mas se eu não conseguir essa outra tinta Eu vou pintar tudo de amarelo mesmo É isso aí Tem outra coisa Como é muito em cima Parece que caiu um pouco de tinta dentro do meu olho Meu olho já não é certo Já, né? Ainda caiu tinta Pronto, né? Então Eu amanhã Assim que eu deixar as crianças Lá no Na escola Aí eu já venho Já termino já Essa parte já Vou ver se eu passo algum colírio Alguma coisa nesse olho Eu vou lá dar uma lavada, né? Melhor Dar uma lavadinha nele E aí, gente Esse varal de chão Chegou Agora Pra minhas roupas, né? Meu Deus do céu Agora eu acho que eu vou ter onde colocar algumas roupas Que eu quero que seque E tá aquela chuva E chegou hoje, gente Tá aquele solzão Muito sol Sem chuva Mas eu tenho roupa pra estender E eu vou colocar aqui Pra ver como que vai ficar Nossa, eu tô super feliz Foi uma compra lá da Shopee Na promoção Eu vou deixar o link também aí na descrição Pra quem quiser ir lá ver Eu nem tô acreditando Que eu comprei E já chegou já O varal A solução das minhas roupas agora A solução das minhas roupas Gente, ele é bem grande Nossa, parecia que eu veia assim Em vídeo, em foto Era menor Ele é bem grande Olha só Grande, grande, grande mesmo Agora eu vou colocar as minhas roupas aqui E vou fazer um teste E agora eu vou colocar as minhas roupas aqui Parci algumas roupas que eu lavei, né, hoje. E agora eu vou estrear aqui o meu varal de chão. Vou colocar tudo no varal hoje de chão, que eu tô bem animada. Vou colocar tudo no varal hoje de chão. Então tá aí, gente. Usei o varal. Que lindeza, nem tô acreditando. Ele é muito grande, gente. Não parece muito no vídeo, mas ele é grande e eu gostei muito do meu varal. Olha só como ficou. Ficou lindo, né? Lindo não, né? Agora a solução já está aqui. Aqui em casa, gente, são quatro pessoas. Imagina, né? Isso aqui eu acho que até um pouco pequeno pelo tanto de quantidade de pessoas. Mas se eu lavando, assim, um dia sim, um dia não, as roupas, eu creio que um só dá pra nós. O duro é quando chove, né? Porque aí acumula bastante roupa. Aí eu, quando choveu, eu posso deixar aqui, porque aqui também é coberto, né? Mas eu posso também deixar lá dentro de casa ou aqui no fundo. E a solução, gente, eu demorei muito pra adquirir. Demorei não, mas é pela situação, né? Situação financeira, mas agora deu certo de estar adquirindo ele. Eu super adorei. Tá muito aprovado. E é isso aí. E hoje, só porque eu tô com isso daqui, gente. Tá um sol daqueles, né? E eu vou colocar lá no sol isso aqui também, pra já secar já. E eu quero ainda agora, gente, pegar uma gelatina pra comer, mas não tá pronta ainda não. Não sei se é por causa do calor, né? Quando a gente menos espera a noite, fica pronta rapidinho. Agora tá aí na geladeira, mas daqui a pouco vai endurecer. Já lavei as roupas lá, já peguei outras do varal também. E aquele varal meu, coloquei lá no sol pra secar. Então daqui a pouco já vai estar já tudo certo. E é isso aí, gente. E eu não vou... Hoje, agora eu já vou trabalhar, né? Tem mais caixas pra mim fazer, então eu vou trabalhar. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, hein? Já vou pedir pra vocês deixar um like no vídeo, gente. Pra ajudar o canal pro YouTube entender, né? Que vocês estão gostando do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.